Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Mais um trabalhinho agora aqui, ó, com elastimente. Vão pra cima que hoje tem uma novidade, a gente vai tratar uma caixa d'água e vocês vão ver que a gente vai resolver um problema fácil, rápido, tá? Com sobra de material de outra obra. Aí, pessoal, olha que engraçado, a gente veio consertar a caixa d'água com um balão aqui, ó, ó. Balão apagado, ó. Ainda tá inteirinho, né? Aí, não queimou nem nada, a bucha apagou. Aí, cala apagada. Pessoal, é o seguinte, a gente vai consertar essa caixa d'água aqui, ó. Aí vem a, né, os mais bitolados aí vão dizer, ah, mas essa caixa é de amianto, não sei o quê. Bom, a gente vai resolver o problema de vazamento dela, porque aqui não cabe uma caixa daquela de PVC, né? Então, não precisa jogar sua caixa fora, a gente vai botar elastimente nela, tá? Elastimente não é tóxico, você pode usar ele tranquilo depois, beber água, não faz mal pra saúde. Tem laudo de potabilidade, tá bom? É um produto testado em laboratório, tudo bonitinho, que a gente não ia botar um produto na caixa d'água pra matar uma pessoa, né? Então, assim, e aqui embaixo nós vamos também fazer permeabilização, tá? Pra tirar esse balão agora, eu sei que vocês que são baloeiros aí devem estar doidos agora com um bichinho desse aqui, ó. Então, nós vamos tirar esse aqui, vamos pro trabalho pra vocês verem o que que a gente vai fazer. Então, não jogue sua caixa de amianto fora, passa elastimente nela, tá? Que você vai manter ela tranquilinha, não precisa gastar seu dinheiro aí jogando sua caixa fora não, tá bom? Então, vamos lá, vamos pro trabalho. Aqui, galera, ó, não sei se vocês conseguem ver o rachado bem ali, ó, é ali que vaza, tá? E aqui, a história é o seguinte, aqui é um casal recém-casado, né, lutando aí pra começar a vida. Então, vocês sabem como é que é a realidade que começa a vida, né? Não tem tempo pra ficar torrando, não, entendeu? Então, ó, aqui, tá vendo? A gente vai acabar aquele rachaduro ali. Vamos usar a dry manta ali. Ó, tá até aqui, ó, rachado também. E aqui, ó, ó, aqui também tá vazando, tentaram fazer um conserto. Então, a gente vai ajeitar aqui tudo, vai passar uma mão nela toda, já pra garantir. E aí, vai vir aqui nessa lojinha, tá vendo? Vai ajeitar essa lojinha. E depois, vamos fazer um trabalho aqui, ó, porque aqui, essas telhas, elas, quando chove, mina água, né? Fica daquele jeito, toda molhada. A gente vai resolver isso aqui com aquazera. Então, vamos lá, vamos entender agora. Eu não vou mostrar batendo o produto, vocês já viram vários vídeos batendo elastimente com dry manta. Eu só vou mostrar aplicando, tá? Como é que vai ficar a aplicação. Aí, galera, ó, botou a manta, tá vendo? Primeiro deu duas demão embaixo, tá? Agora bota a manta e dá uma demão em cima. Então, a gente tá fazendo primeiras fissuras. Essa manta aqui, tá? A gente corta ela em pedaços de 10 centímetros, tá vendo? Pra poder, pra gente poder usar lá. Essa é a dry manta. Eu vou deixar na descrição os links, tá? Onde você encontrar a manta, onde encontrar o produto, tudinho, tá? Tanto no rio, quanto fora do rio. Ó, aí, ó, beleza. Deu uma demão. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar esse outro pedaço aqui, enquanto cura ali. Ele fica verde, depois, quando ele estiver curando, ele fica cinza, tá? Aqui, pessoal, ó. Tá vendo essas rachaduras aqui também, ó? Lembra que eu falei pra vocês, às vezes, a parede tá com rachadura e tal? Então, eu vou resolver isso aqui também com elastimento, ó. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês como é que vai ficar isso aqui, tá? Você vai ver se vai ter alguma rachadura aqui. Ó, a caixa d'água tá assim, ó. Primeira demão, tá vendo? Vai ficando cinza, ó. O verde vai sumindo, ó. Olha aí. Daqui a pouco, a gente, quando tiver tudo cinza, a gente vem da segunda demão, tá? Aí, pessoal, ó. Por isso que é bom, ó. Quando o dono da obra, ó, pega no trampo, ó, lá atrás, dentro da caixa d'água ali, ó. O que você tá achando aí, chefe, do produto? Qual a sua primeira impressão? Muito... Primeiro, né? Essa caixa d'água aqui, nós não teremos como... Pelo espaço que nós temos aqui, não teremos como colocar outra. A intenção seria comprar uma dessa que ele já não vende mais. E essa caixa aqui já tinha sido recuperada já uma vez, com Dura-Pox, Prastique, e não resolveu. E estamos aqui. Esse produto aqui do... Do Weston, do Puro do Gata. Me botou pra aplicar. A falta de experiência é isso aqui, ó. Mas só de você estar aplicando o produto, tu vê que é outro nível, acho. É outro nível. Não é porque não dá pra presença, não. Não dá pra presença. A gente tá na segunda demora aqui, e vai ficando tipo que emborrachado. E gruda, né? Muito, 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 muito nível. E com o reforço que a gente fez da manta, onde tava trincado lá, pessoal, a gente fez esse reforço aqui. Até mostrei pra ele aqui, passei numa trinca de parede, pra ele ver que depois ele pode usar nessas trincas, nessas paredes aqui dele, ó. Tá? A trinca não volta mais. Depois é só emassar e pintar, tá? Se você quiser pintar por cima também, pode pintar, que ele pega tinta, qualquer tipo de tinta, tá? Ali, ó, a gente tem uma parada ali pra fazer a segunda demora. Já corrigimos todos esses pedacinhos aqui, ó. Tá vendo? Agora, terminando ali, ele desce pra cá e finalizou o trabalho. Fizemos uns 90 graus com a dry manta, tá? Lembrando que a galera que gostar desse vídeo aí, eu tenho sentido que a galera não tem ajudado muito no like. Deixa o like de vocês aí, pessoal. É muito importante, tá? Se você gosta do canal. Se você não gosta, passa direto. Não tem problema não. Mas se você gosta, dá um joinha aí que isso aí ajuda. Tá? E se inscreve no nosso canal. Muita gente assiste, né? Eu tenho 10 milhões de pessoas que assistem o meu canal. Infelizmente, as 10 milhões não se inscreveram, né? A gente só tem um milhão e meio de seguidores. Mas eu espero que um dia eu vou conquistar o coração de vocês aí pra vocês se inscreverem e ajudar mais a gente. Porque aqui a gente não para de ajudar, né? Esse tipo de trabalho aqui é um trabalho que eu tenho feito muito no Rio. Já perdi as contas. Aí vocês já viram que tem várias lajes, né? Tem chamada a atenção do pessoal elastemente com dry manta e eu vou falar pra você. Eu não abro mão hoje, não. Porque tá resolvendo o problema, né? Tá resolvendo e tá aí, ó. Graças a Deus, tá? Tá resolvendo os problemas dos meus clientes e tá resolvendo os meus problemas. Então, quer ganhar dinheiro com... e trabalhar correto? Usa dry manta com elastemente. Só fazer correto. Só fazer o que a gente ensina que você vai se dar bem. E a facilidade de aplicação, né? Primeira vez que eu tô aqui... Muito fácil. Eu mesmo, né? Como seria, tô aqui, ó. Conseguindo fazer o serviço aqui. É, ó. E detalhe, quem fez aquilo ali... Fácil pra aplicar. Quem fez esses cantinhos aqui, esses 90 graus, foi o Josué. Só tô explicando a ele como faz. Só tô aqui pra ajudar. Ah, mas quem tá aplicando é ele, não sou eu, não. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, tá aí. Daqui a pouco eu mostro finalizado tudo. Ó, pessoal, o resultado lá, como é que tá ficando, ó. Tá vendo, ó? O Josué tá passando ali, ó. E graças a Deus tá resolvendo o problema. Mais uma laje resolvida com caixa d'água agora de ameama. Beleza? Vou ficar por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Como eu sempre digo, né? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra fazer. Valeu, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri